Muito bem. Nossa, é de noite, estamos no ar, muito bem. Diguinho, as pessoas têm me parado na rua, têm percebido o mullet que eu tenho deixado, têm me comparado com o Mel Gibson em Máquina Mortífera. Foi a melhor peada do monólogo. Já começou bem, manda mais. Olha a boca, estava compartilhando. É porque eu fiquei feliz, eu não sabia que aparecia um aço de Hollywood. Olha, nós recebemos vários... O que é? É que o Mel Gibson ainda tem uma pistolona. Como é que você sabe? Ah, imagino, né? Tem um volume bom. Já me viu trocar de roupa no camarim. Sim, é muito engraçado. Pessoal, nós recebemos vários vídeos com o Ignora, com a hashtag Tiozão do De Noite nas últimas semanas. Para quem não sabe, estamos fazendo aqui uma competição porque queremos encontrar o novo Tiozão do De Noite. Olha só o material que chegou. Cadê? E, 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 nós vamos nós! Hoje em dia eu vejo a molecada aí brincar com pau de selfie, né? Pau de selfie, entrando selfie, né? Que pau de selfie, cara? O meu tempo era pau de sebo, peça de unido. Visericórdia! O segredo é você cagar cantando. Tô com a forma, tá saindo dançando. Pessoal, então é o seguinte... Tá rindo o quê? Qual que você achou engraçado? Tá rindo o quê? É que eu também cago cantando. Lá vai. Ó, se o seu tio pergunta se é pra ver ou pra comer, poste um vídeo de até 30 segundos de toda a Zé Gracice dele no Twitter. Posta no Instagram também, a gente tá de olho. O importante é postar com a hashtag Tiozão do De Noite. Amanhã tem mais. No final, quando nós encontrarmos bons tiozões por aí... É tiozões ou tiozãos? Tiozões. Quando a gente encontrar vários tiozões por aí, nós vamos trazê-los no palco pra encontrar quem é o novo tiozão do Brasil. Tiozão do Brasil.